Olá telespectadores, Carlos Henrique, estamos aqui na igreja Nossa Senhora das Graças, aqui no bosque, onde houve a invasão que roubaram aqui uns microfones e o desrespeito com a igreja. Nós vamos andar aqui, eu estou dentro da igreja, e nós vamos mostrar para vocês eles entraram por aquela porta ali, e a porta não foi arrombada, porque eles subiram, pela informação que nós temos, eles subiram nessa janela aqui, eles subiram nessa janela, entraram por esse vitrô, e desse vitrô eles desceram e abriram esta porta aqui dessa forma. Ela é trancada com chave, mas quando você abre aqui essa lingueta, ela automaticamente, a chave deixa de ter validade. Então eles entraram aqui por esse vitrô, abriram aqui para o segundo elemento, que ele não estava sozinho, abriram ali para o segundo elemento entrar, e eles vieram até a sacristia. Na sacristia, eles arrombaram esta porta aqui, mostra aqui para os nossos telespectadores. Arrombaram esta porta e mexeram nesse armário aqui, que vocês estão vendo. Desse armário, a informação que nós temos com a Nívia, é que levaram três microfones, já já nós vamos conversar com a Nívia, levaram os três microfones, também foram naquela sala lá, e essa sala só estava encostada, eles abriram, entraram aí, mas aí eles não mexeram em nada, porque a intenção deles, conforme eu peguei a informação aqui com a Nívia, ela desconfia que eles achavam que aqui haveria um cofre, por isso que tentaram este roubo. Aí eles vieram para cá, mas vamos saber maiores detalhes aqui com a Nívia, que nos deu, estava lá trabalhando, parou para nos dar atenção aqui, para mostrar essa barbária. Infelizmente, é uma tristeza, a gente se sente muito triste com esse tipo de ação. Já é feio o ato em si, agora dentro de uma igreja fica muito triste. Boa tarde, Nívia. Boa tarde, Marcos. Então, assim, a gente ficou muito triste com a situação, com o roubo em si, mas, assim, coisas materiais a gente adquire, a gente compra novamente, tanto assim, não roubaram muita coisa, foram apenas três microfones, isso daí a gente pode recuperar, mas, assim, o que mais machuca, o que mais magoa a gente é o desrespeito constantíssimo, é o desrespeito com aquilo que, para nós, católicos, significa muita coisa, porque a hóstia, o Santíssimo, é o corpo de Cristo, ele representa Deus para a gente. Então, eles mexeram no Sacrário, eles esparramaram todas as hóstias, deixaram tudo misturado com terra, né, porque eles, aqui, eles arrombaram, né, arrancaram aqui a porta do Sacrário, porque estava trancada, né. Eles chegaram a arrombar. Arrombar, isso. Aí, arrancaram aqui a porta do Sacrário, rebentaram lá, e isso aqui que a gente imaginava que, assim, eles acham que era o cofre, isso daqui, porque estava trancado e tudo, né, era aqui, ó. Então, eles não imaginavam que aqui era o Sacrário, eles achavam que era um cofre, porque aquela porta que foi mostrada agora é a porta que estava colocada aqui. Isso. Aonde eles arrombaram, achando que, ah, entendi. A gente acha, né, que eles achavam que isso aqui era o cofre, porque aquela porta estava aqui e estava trancada, né, então eles arrombaram isso daqui. Então, assim, eu acho, assim, eu penso, né, que, isso, a hóstia consagrada, né, então, assim, eu penso que arrombar o Sacrário já é um ato cruel, né, mas, assim, fazer o que eles fizeram com as hóstias, que é o que eu disse que para nós representa o corpo de Cristo, foi, assim, incalculável, porque estava tudo esparramado aqui no meio de restos da demolição que teve aqui, né, terra, areia, cimento. Então, estavam as hóstias, o corpo de Cristo, tudo aqui misturado no meio daquilo. Então, assim, para a gente visualizar isso, é muito triste. É, dói, né, dói no coração, né? Sim, sim, porque a gente tem uma crença, né, e isso abala, porque as pessoas não estão respeitando nem a crença. Você roubar, igual eu falei, você roubar o material, a gente adquire, mas isso não tem como a gente reparar. É verdade, isso dói no coração. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando que vocês perceberam que havia alguma coisa estranha e deram conta que realmente foi arrombado, que entraram pelo vitro, como é que foi? Conta um pouquinho disso para nós. Eu estava trabalhando ontem, né, eu trabalho aqui no asilo, e o rapaz da imobiliária Prado, o lar está para alugar pela imobiliária Prado. Ele veio mostrar o imóvel para uma pessoa que está interessada. E quando ele entrou lá, ele viu que lá tinha sido arrombado, porque eles arrombaram o lar, eles entraram na capela através do lar. Ah, então eles não entraram por aqui, eles entraram para o lado de lá, de lá eles tiveram acesso, foram vindo, chegaram aqui, aí com essas marcas na parede, que nós estamos mostrando aqui no vídeo, com essas marcas de pé na parede, eles subiram até o vitro, um entrou pelo vitro, abriu conforme eu mostrei, e foi assim que eles... Eles entraram pelo lar. Aí lá no lar, eles fizeram muito estrago. Assim, a fiação foi toda retirada, eles roubaram toda a fiação, quebrou vasos, quebrou pias, roubou torneira. Vandalismo mesmo. Vandalismo, vandalismo. A parte, o quadro de energia foi todo arrebentado, as partes de cobre, porque lá tinha o projeto de combate a incêndio, aí tem aquelas partes de metal, de cobre, na ponta das mangueiras para encaixar, que lá também eles carregaram tudo. Então, foi tudo carregado. Eles levaram tudo, lá no lar eles fizeram muito estrago. Aqui, igual eu falei, foi mais os microfones mesmo, arrombaram a porta aqui, mas assim, aqui o que mais machucou foi a parte espiritual mesmo. Mas lá no lar eles fizeram muito estrago. Então, eles entraram aqui através do lar. Eles entraram no lar, fizeram estrago lá, viram aqui, não sei se eles tinham noção que era uma capela, uma igreja. Eles pularam a janela, entraram pela porta, arrombaram aquela porta ali, mexeram aqui, que a gente acredita que eles achavam que era um cofre, e foram embora. E agora, depois de tudo esse ocorrido, vocês chegaram a acionar a polícia? Qual foi o procedimento? Sim, foi feito um boletim de ocorrência ontem mesmo. Ontem à noite foi feito um boletim de ocorrência, a gente tem um registro do boletim. E chegaram a perguntar, alguém viu alguma coisa, alguém escutou alguma coisa, sabe o horário mais ou menos que foi o acontecido? Ninguém, ninguém aqui da rua, nenhum vizinho, ninguém viu, ninguém saiu com fiação, nada? Não, até o momento ninguém falou nada, comentou nada sobre isso. A informação que a gente tem é que, pelo menos aqui na capela, aconteceu depois de sábado à noite. Porque teve a missa aqui, no sábado, todo sábado às 19 horas tem missa aqui. Então teve a missa aqui no sábado, às 19 horas. Todos estão convidados, podem vir todos os sábados às 19 horas. Qual que é o padre? Padre João. Então, o padre já faz, fica aí o convite, repete para nós. Todos os sábados às 19 horas aqui na capela Nossa Senhora das Graças. Então, gente, fica aí o alerta. Se por um acaso alguém souber de alguma coisa, ou alguém suspeitar, ou alguém viu alguma coisa e quiser fazer a denúncia, pedir para a polícia tomar as providências cabíveis. Porque isso foi, para o coração dos católicos, sangrou. Porque é inadmissível uma coisa dessa. Como existe ser humano, vamos dizer assim, porque estamos dentro de uma igreja, que tem a coragem de entrar dentro de uma igreja e cometer essa barbária. Encerrando mais essa matéria, com reportagem Marcão do Povo, imagens de Luquinha, direto da igreja Nossa Senhora das Graças, do bosque aqui de Araguari. Carlos Henrique. Obrigado. Obrigado.